O assunto ainda é transporte. A movimentação nos portos brasileiros no segundo trimestre do ano alcançou mais de 244 milhões de toneladas, um crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Portos da Presidência da República. De abril a junho deste ano, os portos brasileiros registraram um aumento de 11 milhões e 600 mil toneladas movimentadas. Os portos organizados, que são aqueles administrados pela União, apresentaram um crescimento de mais de 2,5% no segundo trimestre de 2014, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Já os terminais de uso privado registraram um aumento de 6,4%. De abril a junho, foram movimentadas 2 milhões e 300 mil toneladas de cargas em contêineres, quase 5% a mais que nos mesmos meses de 2013. Já entre os grupos de mercadorias, o destaque no período ficou com a movimentação de minério de ferro, com quase 7 milhões de toneladas, um crescimento de 8,8%. Legenda Adriana Zanotto